Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Tá começando agora mais um diário de gravidez. Eu sei que o meu diário de gravidez tá todo fora de ordem, né? Porque era pra ser descobrindo a gravidez, contando a gravidez pra família, o primeiro ultrassom que vai ficar nesse vídeo, e depois o segundo ultrassom, troquei de médico, mas ficou todo embaralhado. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado, que é o que vou passar pra vocês hoje. Então, depois desse vídeo já vai ficar tudo mais em ordemzinha, tá bom? Então, gente, depois que eu descobri a gravidez, que eu fui na médica, eu falei pra vocês que a médica foi muito alteciosa e tudo mais, ela pediu uma carrada de exame. Fui eu fazer, que eu já até falei dos exames que eu fiz, e ela pediu também um primeiro ultrassom, pra dar uma olhadinha pra ver como é que tava. Beleza. Daí assim, gente, eu tinha ovário policístico, e aí eu tava com um pouquinho de dor aqui no lado esquerdo. E meu maior medo era de que fosse uma gravidez, esqueci como é que chama, mas ela se dá lá nas trompas, sabe? Porque eu tava sentindo aquela dorzinha ali daquele lado, e assim, eu precisava me sentir segura, né? De que tava certinho, que ele tava no útero, já prontinho, bonitinho, coraçãozinho batendo, e eu só tava esperando isso pra poder contar pra todo mundo a gravidez. Todo mundo que eu digo, a família toda, que é o vídeo que vocês viram por último, tá? Então, foi o Jorge, como eu disse antes. E aí, e tá, daí eu peguei... Só que assim, gente, eu estava um pouco nervosa, estava um pouco ansiosa, e eu tentei marcar o horário, né, pra não atrapalhar meu serviço, até porque, tipo assim, eu sempre prezei muito com o meu trabalho, né? Não gosto de faltar, não gosto de botar atestado, não gosto de, sabe? Eu acho que eu botei atestado uma vez na vida, e eu tenho carteira assinada há mais de 10 anos. E tá, então eu tentei marcar num horário que não atrapalhasse o horário do meu trabalho. E aí, a mulher não conseguiu. Ela marcou, e depois ela desmarcou, marcou de novo, e daí me deixou muito... Eu tava ansiosa e não queria atrapalhar meu serviço, sabe? Então, é o vídeo que vocês vão ver agora. Hoje é sexta-feira, dia 12, hoje é o primeiro ultrassom. Eu tô com esses olhos meio inchados de chorar, porque... Eu marquei pra uma hora, pra não ter problema no trabalho, sabe? Porque na quarta-feira, um dia depois do carnaval, eu vou ter que sair mais cedo, porque eu tenho retorno na médica, né? E aí eu falei, não, eu só posso a uma hora. Daí ela, ah, mas... Ah, não, tá bom, marcou. Foi quarta-feira, hoje é sexta. Foi quarta-feira, ela mandou um mensagem, falou assim, ah, podemos marcar pras duas e meia, porque uma hora não vai dar, não sei o que. Eu falei assim, não, moça, eu posso só uma hora, veja se tu consegue. Ah, tá, 1h40. Eu falei assim, moça, não dá, eu pego as duas, tem que ser o horário da uma hora. Aí eu falei assim, ah, então espera um pouquinho. Passou um pouquinho, cinco minutinhos, ela voltou lá, então tá bom, ficou pra uma hora. E eu, não, tá bom. Ótimo, agradeci um monte. E, beleza, aí hoje, né, agora é meio-dia e meio, faz uns cinco minutos que ela ligou. Falei assim, ah, ligou não, eu dou mensagem no WhatsApp, né? Ah, ali, olha, teve um problema nas consultas e não sei o que, daí eu vou ter que te agendar pras três horas da tarde, cara. Três horas da tarde. Se não fosse tão urgente, tipo, eu quero saber como é que tá o meu bebê, eu preciso saber. Se não fosse tão urgente, queimei até uma cebola com essa merda. Eu não, eu ia esperar e marcar com outro médico, sabe? Eu ia esperar e marcar com outro médico, mas eu preciso saber como é que ele tá, se ele não tá, se ele tá no lugar certinho, se o coraçãozinho tá batendo. É importante pra mim. Importante pra qualquer mãe, sabe? E aí ela... Eu não queria, tipo, atrapalhar o meu serviço. Aí eu fiquei bem nervosa. Aí eu fiquei bem nervosa. Aí eu falei, você vai fazer o quê, né, gente? Depende. Eu tô pagando, não é de graça. Mas, enfim... Agora eu nem vou retornar as duas horas pro serviço, porque não compensa eu ir lá na polícia do aviário e depois voltar lá no centro. Então, tipo assim, vai dar 15 minutos no serviço, vou ter que sair de novo. Então, não. Eu vou direto daqui de casa mesmo. Já falei com meu patrão que eu vou demorar. Espero que ele entenda, né? E agora, mais que ano, eu preciso trabalhar. E... Isso, sabe? Depois eu... Se der, né, se eu não estiver tão nervosa, eu filmo pra vocês como é que foi. Vou pedir pro Daninho filmar, porque eu não tô em condições. Acho também que... Eu tô sensível por causa da gravidez. Pode ser. Ai, eu não gosto de demonstrar fraqueza. Mas tá, é isso. Se der pra filmar, eu volto pra vocês aqui no próximo take, tá bom? Agora eu vou tentar comer alguma coisa que até acabou a fome. Como vocês viram, não teve jeito, gente. Eu tive que fazer no horário que a clínica queria, sabe? Eu tava assim, com o coração apertado, sabe? Eu tava ansiosa, eu tava com... E, tipo, eu não sou de chorar, gente. Eu sou bem forte. Bem, sabe? Pra eu chorar, o negócio tem que ser bem no extremo mesmo. E tá, daí a gente foi fazer o ultrassom. Eu tive que, né? Como vocês viram ali que eu expliquei pra vocês. E aí, esse que eu vou... Eu tenho que seguir, eu vou mostrar pra vocês como foi o primeiro ultrassom. Também eu senti, assim, um distanciamento do médico que fez, sabe? Eu queria, assim, que ele olhasse e falasse. Ah, tá tudo certo. Tá, 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 tá. Tipo assim, o ultrassom levou mais ou menos uma meia hora, né? O Daninho, o pai, ele filmou, mas eu cortei alguns pedaços porque ele tava calado, gente. Calado. O cara nem conversava, tipo assim, pra me acalmar, sabe? Ele ficou ali analisando, papapá, papapá. Ele poderia dizer, olha, eu tô vendo se tem mais algum, né? Algum embrião. Ver se tá tudo certo por aqui. Tá, 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 tá. E daí, quando ele visse ali, ó, tá ali. Quer dizer, ele fala, mas é depois, sabe? Tipo assim, foi meia hora que eu resumi o cachinho, dois minutinhos aqui pra vocês verem. Porque é a parte que ele fala, né? Que ele diz que tá no útero. Nossa, quando ele falou que tava no útero, gente do céu, me deu um alívio, assim. Porque era só o que eu tava esperando, sabe? Que ele dizia que estava no útero, que estava se formando bonitinho. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês agora. Tá? Mais aqui, né? Deu sete semanas. Sete semanas? Aqui, ó. É o interior do pesículo, interlímpio. Claro. Esse, esse é o que vai começar a formar. Esse é o da placenta. E aqui, já é o embrião. Tá vendo o coração que bateu aqui, ó? Uhum. Então, é sete semanas? Sete semanas. Útero. Tudo isso aqui ao redor é útil, ó. Uhum. Não vejo nada de errado, tá? O que eu sábado já estacionava, que é tudo isso aqui, ó. Tá bem... Bem irregular. Aqui tá no ideal. Tá vendo esse embatimento que olha aí. Ok, depois que eu peguei o resultado ali do ultrassom, né? Aparentemente, ele disse que tava tudo certo, né? Tem sempre uns dados ali, que ele fala, como é que tava e tudo mais. Aparentemente, tava tudo ok. Então, eu tava só esperando a próxima consulta pra poder levar na médica, pra ela avaliar e a gente começar o pré-natal, assim, de fato, né? Aí tá, uma ou duas semanas depois, eu vou deixar a data porque eu não me recordo agora, eu senti umas dores... Tipo assim, eu tava parecendo que tava pra menstruar, sabe? Quando a gente sente aquelas dorzinhas, assim, nas costas, né? E aquela... Uma leve, assim... Desconfortozinho, assim, princípio de cólica, sabe? Então, eu tava sentindo isso e aí a... Na calcinha ali, no observante de ar, tava, assim, com a cor meio arroseada. E aí, passou o dia inteiro, assim, meio arroseado. Porque, geralmente, o corrimento ali é branquinho, né? Geralmente, ali, o corrimento ali é branquinho, no máximo amarelinho, né? E aí, tava rosa, tava rosa, tava rosa, tava rosa. E daí, eu tava preocupada. E aí, o Daninho e eu vim aqui pra casa naquele dia. Era na quarta-feira mesmo. E aí... Aí, nesse dia de tarde, eu mandei uma mensagem pra clínica, né? Onde a médica atende. E eu falei assim, olha, tu pode passar o telefone da médica pra mim? Porque eu tô sentindo algumas coisas, eu precisava tirar informações com ela. Aí, a moça da clínica me respondeu pelo WhatsApp. Ela falou assim, olha, ela não autoriza a passar o contato dela. Se você tiver alguma dúvida, tu manda pra mim. Eu mando pra ela, assim que ela me responder, eu te respondo aqui. Ai, gente, meu Deus do céu. Eu já achei o fim do mundo. Porque, assim, era pago, sabe? Não era uma coisa... Não era SUS, assim, sabe? Não que SUS seja ruim, né? Mas eu acho que pra passar confiança pra mãe, ainda mais de primeira viagem, a médica precisa responder, precisa passar o contato dela. E ali já foi o fim do mundo pra mim. Daí eu peguei e falei, tá, mas você pode marcar, então, pra falar com ela, que não sei o que. Dela assim, olha, ela tá com COVID? Então, ela disse que pra fazer isso, tu vai ter que ir num centro obstétrico, tá, 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 tá. E aí é o que eu vou explicar agora pra vocês. Então, gente, eu já tô de 10 semanas. Eu estava sentindo um pequeno incômodo na parte de baixo, assim, da barriga, né? E eu tava indo no banheiro e tava saindo, tipo, um corrimento um pouco rosa, assim, meio... Parecendo com cor de sangue. Então, resolvi procurar um médico. Ontem, a minha médica que tava me acompanhando, ela tava com COVID, então ela não pôde me atender. E ela disse que eu precisava procurar um centro obstétrico, né? E só tinha no regional aqui da minha cidade, né? O regional aqui de Aradenguá. Mas não senti muita confiança lá no atendimento, então... Eu tava pra fazer um plano de saúde particular lá em Meleiro, no hospital de Meleiro. E eu tava só adiando, na verdade. Eu tava esperando passar um negócio da conta de luz ali, enfim. E aí, isso foi ontem, então hoje ali, eu já conversei com os meus pais ali pra passarem... O meu pai fazer o plano e me colocar como dependente pra gente poder começar a fazer o acompanhamento lá com um médico de lá. Particular, né? Especializado. Então, hoje eu fui lá com os meus pais. Minha mãe me acompanhou ali, meu pai ficou esperando no carro, né? Pra evitar aglomeramento ali também, né? E tá, eu fizemos exames. A outra médica tinha dito que eu tava com diabetes gestacional. Então, ela me orientou a procurar uma nutricionista pra eu poder fazer um acompanhamento, né? Porque, né? Ela viu meus resultados e disse assim, ó, tu tá com diabetes gestacional. O normal é 92, tu tá com 93. Tu tá aí pronto. Não precisa nem fazer os exames, tomar aquele líquido, sabe? Bem... Todo mundo diz que é bem ruim. Assim, não precisa nem tomar, você está aí pronto. Então, tá, né? Se a médica tá falando, eu aceito. Então, eu repassei isso também pra esse médico, né? E ele disse assim, tá, mas não fez o índice glicêmico, a curva glicêmica? Eu falei assim, não. Ela disse que não precisava fazer. Eu falei assim, não. Não é só no achismo, não. Tem que fazer sim. Eu vou pedir pra tu fazer, pra gente acompanhar certinho, que a gente trabalha com dados, não é no achismo. E eu pensei, não, tudo bem. Faço sim, com certeza que eu quero melhor do que pro meu bebê. Então, daí ele me explicou um monte de coisa, me deixou mais tranquila sobre outras questões, né? E aí, ele fez o ultrassom, pra saber por que eu tava com essas dorezinhas, né? Tava, tipo, com umas dores na barriga, assim, bem embaixo. E umas dores, assim, nas costas, sabe? Parecendo que era contração, sei lá. Não é contração, não, porque deve ser bem pior uma contração, né? Mas parecia assim, como se tivesse pra vir a menstruação, sabe? Que a gente tem umas pequenas cólicas e umas dores nas costas. Então, eu expliquei pra ele. Daí, ele disse assim, olha, pode ser que seja alguma infecção aí na área. Então, a gente vai precisar que tu faça um exame de urina. Mas, pelo ultrassom aqui, eu tô vendo que tá tudo certo. Aparentemente, a placenta não tá descolada. Desculpa. A placenta não tá descolada, tá tudo certinho aqui. Vamos trocar esses remédios aqui. Tem um remédio aqui com essa miligrama muito alto. Nem sei que remédio é esse. Então, vamos cuidar e vamos fazer isso e isso aqui. O dele me pediu alguns examezinhos ali. E assim, gente, agora eu tô me sentindo mais segura, né? Com esse médico, com todos os dados que a mim passou, com toda a paciência. Foi uma consulta bem longa, assim, bem explicativa, né? A outra médica não tinha autorizado passar o telefone dela. Isso já me deixou um pouco assim. Ele não. Ele falou assim, ah, vou passar meu contato, né? Quando você coisar, só me identifica quem é, pra eu saber o caso. Então, é isso, gente. Agora eu vou fazer o acompanhamento com ele agora, pra ver como é que tá. Minha mãe acabou de chegar, agora eu vou ter que ir lá. Então, é isso, gente. Como eu contei pra vocês ali, com esse médico eu me senti muito segura. Ele conversou bem calmamente, fez o ultrassom pra ver se tava tudo okzinho, né? E pediu alguns exames que ele precisava, né? Então, ele já pegou meu ultrassom ali que eu peguei. Eu não cheguei nem a levar pra outra médica o ultrassom, porque ela tava de covid, não podia me atender. E tava aquele rolo ali de, de, diz que me disse. Tipo assim, ah, fala pra mim que eu falo pra ela. Manda pra mim que eu mando pra ela. Ai, não, 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 não. E aí, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Acho, não tenho certeza. Foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? E aí, eu peguei e fui fazer os exames que o médico pediu. Bom dia, bom dia, galera. Hoje tenho exames pra fazer. Tô indo agora fazer um exame de sangue e de glicose ali, pra ver se eu tenho mesmo diabetes gestacional, como a outra médica tinha dito, né? Eu troquei de médico, então esse médico pediu pra eu fazer aquele exame. Então, eu vou agora no laboratório fazer. Agora já é quase oito horas. Já colhi a urina e vou lá fazer. Aí, à tarde, às duas horas da tarde, eu tenho o meu primeiro morfológico pra fazer e eu vou gravar pra vocês. E vamos acompanhando por aqui. Beleza, né? Fiz o tal exame ali de glicose. Gente, eu não tenho diabetes gestacional. Não tenho. Eu só gastei dinheiro à toa com a nutricionista. Porque o alimentar eu me alimento certinho. Naquele dia, deu alterada porque, de certo, eu comi alguma coisa que ficou, sei lá, do meu organismo. E outra coisa, gente, o normal de grávida é 92, tinha dado 93. Ou seja, a gente não era pra caracterizar como diabetes gestacional. Tanto que daí eu fiz aqui, eu tomei aquele líquido lá que todo mundo disse, meu Deus, é horrível. Achei não, tá? Achei um suco de limão bem doce. Mas nada de anormal, assim. Uma vez uma prima minha fez um suco desse que ficou muito mais doce, tá? O suco já vinha açúcar, ela botou mais açúcar e o negócio ficou doce que nem esse negocinho aí. Então, tudo certo. E tá, gente. Daí, eu fui fazer o morfológico que ele pediu. A gente foi fazer lá em Criciúma. O atendimento também foi muito bom, muito bom mesmo, assim. Eles, horário marcado, entrava só com duas pessoas. Só que assim, como os aparelhos lá eram mais, eu acho, né? Que eram mais assim, sei lá, mais sensíveis, sabe? Não consegui filmar, né? Não consegui filmar, não deixaram a gente filmar. Tinha que desligar o celular pra não dar interferência. E a médica lá, nossa, muito atenciosa, assim. Tipo, ela já colocou... Ai. Ela já colocou o gelzinho ali, quentinho. O gel era quente. Botou o gelzinho quente. Começou a passar ali e já começou a contar, a falar, sabe? Diferentemente do outro lá que mal falou comigo, né? Ela que falou, ó, tá aqui, ó. Nossa, já tava mexendo, não sei o quê. Ó, tá ali a mãozinha. Ó, já escondeu a mãozinha. Tipo assim, sabe? Interagindo a todo tempo, todo tempo conversando. E levou uns 40 minutos, assim, de ultrassom, de exame ali. E ela conversando com a gente. Pena que não deu pra filmar. Ele tava com seus 6 centímetrozinhos, coisa mais lindinha, gente. E eu fiquei... Ai, eu fiquei muito emocionada. Fiquei muito mais contente que vocês vão ver no vídeo agora. Oi, oi, gente. Hoje já é outro dia, né? Ontem a gente fez ultrassom, só que assim, a gente não conseguia filmar. Ah, porque ela disse que o ultrassom... Ela disse que o ultrassom... Filmar interferia no ultrassom. Então, ela disse que não podia câmera, não podia celular ligar. Tive que desligar o celular. Mas o resultado já tá aqui. Gente, eu fiquei surpreendida. Porque assim, ó, o bebê não parava um segundo. Ela queria fazer uma foto 3D. Tipo, ela precisava de dois segundinhos só. Paradinho, só pra fazer a foto. Não parava. Não parava, saia a água só toda desconfigurada. E deu pra ver tudo. A cabecinha, o ossinho do nariz, o femo. Deu pra ver tudinho. Tá tudo ok. Tá tudo bonitinho. Tá com 6 centímetros, ponto 2. Foi o que ela falou, 6,2. Já deu pra ver o sexo. Ela disse assim, olha, eu tenho 99% de certeza do sexo. E a gente escolheu fazer nesse, lá na URQ, porque o nosso próprio médico indicou. Ele falou assim, olha gente, lá eu sei que eles são especializados. Eles já tem um olho clínico pra saber todas as formas do bebê. Se tiver alguma imperfeição, se tiver alguma coisa que não esteja dentro da normalidade. A gente já consegue tratar desde o começo. Então assim, se fosse possível, o que fizesse lá? Pagamos 380, mas eu acho que seria o valor do morfológico normal, né? E aí a gente foi lá e fizemos. Deu pra ver tudo. Tá tudo certinho. Tudo perfeito mesmo. E gente, eu fiquei assim surpreendida. Porque no aplicativo que eu uso, ele dá dica todo dia, né? Aí diz que ele já consegue mexer a mão, né? O punho assim. Fazer movimento de sucção, né? Tipo, de mamar. E estender a perninha. Só que eu achei que eram movimentos pequenos. Que quase não conseguia fazer nada assim, sabe? Bem de levezinho. Gente, pensa num bebê espuleta. A médica mesmo disse, olha. Se tá assim, desse tamanzinho, tu que lute, viu mamãe? Porque quando crescer, crescer mais um pouco, vai fazer uma festa nessa barriga. E olha, ai meu Deus. Mas eu fiquei muito... Ai, foi muito legal assim, sabe? Porque ver mexer assim, todo espuleta. E mexer a mãozinha, mexer os braços e as mãos ao mesmo tempo. Parecia até que tava dançando, sabe? Aí eu e Deninha, a gente só ria, né? Porque, ai, é muito, muito legal. Muito legal mesmo. Pena que eu não consegui filmar pra vocês, gente. Ai, não me conformo. Mas não podia. Não podia, então. Aí assim, eu tô com o resultado aqui. Né? Só que assim, eu vou lá levar pra madrinha dele. O dela, né? Vou lá levar o resultado pra... Tá na última folha, diz a médica, né? Com ser masculino ou feminino. E daí, a minha amiga vai tirar essa última folha. Vai devolver os restantes, porque daí eu preciso levar pro médico, né? E... Pra fazer o chá revelação. Ai, gente, eu tô... Tô bem contente, sabe? Tô bem feliz assim, porque... Não sei, tipo, foi mais do que eu esperava. Então... Ai, tô bem feliz, tô bem feliz. Agora eu vou lá pra casa da minha mãe, vou almoçar e vou lá contar pra ela. Como não deu pra filmar, eu vou deixar algumas fotos aqui agora pra vocês. Acho que dá pra ver alguma coisa, tá? E foi nesse exame que é com aparelhos super sensíveis e tudo mais, já deu pra ver o sexo. E aí foi quando a gente fez o chá revelação, que eu vou deixar aqui do card pra vocês lá assistir depois. E assim, gente, no começo ali deu tudo, tipo assim, quase tudo que... Não é que deu errado, sabe? Mas é que foi mais dificultoso. Porque quando eu fui fazer aquela carrada de exame ali, eu até tinha citado em outro vídeo também, que não consegui aceitar a minha veia, não consegui achar a minha veia no primeiro laboratório. E aí tiveram que fazer uma sucçãozinha, eu não sei como é que chama o negócio ali. Mas como se fosse um catéter, sabe? E a agulha ficava... Uma segurava a agulha ali, né? E a outra ficava fazendo assim pra poder sugar o meu sangue. Porque não tava saindo, porque não achava a minha veia, porque sempre atravessava. Porque eu sou muito ruim de veia. Nessa imagem aqui, como vocês podem ver, o sangue foi tirado do meu pulso. Porque aqui nas minhas veias não achava, furava. Sabe o que é furar? E não puxar nada de sangue, nenhuma gotinha de nada. Nada, 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 assim. E até que a... Aí veio uma outra enfermeira ajudar, né? Porque não tava dando certo. E ela falava assim, ah, vamos tentar com outro negócio lá que eu esqueci o nome. Mas era como se fosse assim um... Tinha seringa, tinha tipo um catéter, e na ponta tinha agulha, né? E aí a agulha, eu botava a agulha, botou a agulha aqui no meu pulcinho, como você viu aí na foto. Botou ali, segurando, né? E essa outra ia bombando a seringa pra poder bombear o meu sangue. Só que, tipo assim, ela tentou ali um pouco, saiu só 5ml, né? Tinha que ser no mínimo 8 pra fazer aqui um monte de exame. Então eu tive que sair, esperar um pouquinho lá fora, fazer massagem no meu braço, no outro braço, fazer aqui, apertar pra poder, né? Coisar o sangue ali. E depois eu voltei e tirei sangue do outro braço. Ou seja, eu tirei... Eu fui furada aqui, aqui, não deu certo. Aí foi furada aqui, fez aquela sucçãozinha. Depois foi um furada aqui. Só que daqui ela não usou mais o negocinho que eu esqueci o nome. Porque se eu achar, eu vou deixar a foto aqui pra vocês. E foi quando ela usou a agulha mesmo. Mas, ai, que ressonador, gente. Eu sou ruim de ver, mas aquele jeito ali... Nossa Senhora, a sorte que eu sou calma. Que eu sou calma, sou de boinha, não tenho medo de agulha, que senão... E depois foi o médico que eu tive que trocar, né? Mas no fim, tudo deu certo, graças a Deus. Minha gravidez tá sendo bem tranquila. Eu não tive enjoos, não tive tonturas, náuseas. Tive só esse negocinho ali, né? De ter o corrimento um pouco mais arroseado. Mas há males que vêm pro bem, né? Se não fosse por isso, talvez não tinha trocado de médico. Troquei de médico, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, agora tá tudo certo. Eu troquei esse laboratório também, um outro laboratório. Descobriram que tem que tirar meu sangue com agulha de bebê. Nem de criança, de bebê. Porque a minha veia é muito fininha mesmo. Isso foi um dos motivos também que eu parei de doar sangue. Que eu doava muito tempo atrás, né? Daí eu parei de doar por causa disso aí. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que esse vídeo foi bem longo. Muito obrigada por assistir até aqui. Então é isso, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.